Obrigado. Obrigado. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Tenaga Kepedidikan Sekolah Indonesia Bangkok. Yang kami hormati Ketua Olimpon Sekolah yang sedang menikuti secara dari Bapak Ahmad Rama Anci Nafsidiyah. Beserta jajarannya dan haju di sini. Yang kami hormati orang tua Wali Keras 12 SMA Sekolah Indonesia Bangkok. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Buna Rasul Pestasi, anak-anak kelas 12 dan kemudian ofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang mulia Bapak Duda Besar dan Bapak Ibu hadirin semua. Dengan segala penelitian hati, pertama-tama akan kita memanjatkan. Buki semua perempuan yang memanfaatkan. Atas segala lima hal kebaikan dan kesehatan, sehingga limitasi kuasa pandemi ini, kita bisa melaksanakan acara spesial pelepasan dan wisuda siswa kelas 12 tahun 2022 dengan tema Level 2 atau Level 1. Hari ini adalah bahan yang memiliki siswa kelas 12 dengan segala perjuangannya hingga sampai berikutnya. Dan mereka bisa melanjutkan dan memungkir karya juga prestasi yang lebih tinggi. Saya Riana Dukutra, dan saya Rina Sofitri. Izinkan kami akan membacakan susunan acara pelepasan siswa kelas BUNAS SMA Sekolah Indonesia Bangkong. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, pemutar video kelas 12. Yang ketiga, laporan kelas sekolah. Yang ketujuh, proses ini sudah. Kedelapan, jatuh terima kasih dari perwakilan siswa kelas 12. Kesembilan, arahan Bisa Bustan KPMI Bangkong. Kesembilan, penampilan tari Bustan Semarasana dan Fisikalisa Fungsi. Isinkan, aku juga bersumpah, kesembilan, foto bersama, dan terhadap penduduk. Yang mulia, Bapak Buka Besar, dan hadirin semuanya. Untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita panjangkan doa yang akan dipimpin oleh Syed Raffi Al-Muriyah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, Bapak Buka Besar, Bapak Rahmatul Iman, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Marilah kita berdoa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang mengapung asik dan menyayang, dengan sepenuh kejuang, isinkan kami bersyukur dan berdoa, atas karuniamu yang begitu luas, dan panik matmu yang sangat besar. Ya Allah, pada hari ini, dengan biaya diri Bapak Ibu terbesar, orang tua, Bapak dan Ibu guru, pasis serta undangan kami akan melaksanakan banyakpulah pengalaman yang tersebut, pertakenangan mudah yang diletakkan. Untuk itu, Ya Allah, makailah sebalah kami yang berdoa, muliakanlah Bapak dan Ibu, yang tak kenal lelah meminta kami, agar kami menjadi siswa dan sepuluh yang berdoa, sekaligus berdoa. Ya Allah yang mengapung apun, apunilah dosa dosa kami, dosa gelapapu kami, dosa para perempuan kami, serta dosa gelapapu kami, ya Allah terimalah minyakungan kami, dengan penelenggarakan kita. Waktunya, hanya kepada bulan kami petawakan, hanya kepada bulan kami petawakan. Rabbana Adina, Swinya Asanas, Fosila, Beberapa Adina, Gondisi, dan Al-Fabadi. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumussalam. 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 Amém. 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 todos os que estão no sentido mas isso é muito importante nos nossos amigos muito obrigado e a todos nós e a apresentação é o após a apresentação a apresentação para vocês o senhor tom em silenciado o 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 Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Boa noite. 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 a indonesia bangkok adalah hasil mahasiswa-masis yang berkualitas hadirin yang berbahagia sebelum saya mengaktifikan ini sekali lagi saya menuncakan kita kasih kepada-dukana di dulu dan juga selamat kepada teman-teman semasknya semoga kita bertemu lagi dalam waktu dan keadaan berbeda di mana kita semua telah juga baik cita-cita kita semua perpisahan akan tetapi untuk menambah demikianlah kedata yang dapat saya sampaikan saya ini terima kasih selamat pagi selamat sore salam sejahtera bagi semua umum swastika seluruh salam kebajikan sehingga doa semoga kita selalu berada di bawah di bantuan rumah kuasa dan berikan segala upaya ke depan pada sore yang tinggi sore yang cerah selamatkan dan berikan banyak keberkahan dan pada hari ini berikan kebahagiaan bapak-bapak sekalian khususnya para orang tua yang kami sayangkan tentang keberkahan dan kebahagiaan bapak-bapak bapak-bapak juga melihat kebahagiaan yang pada hari ini secara meski ditombatkan sebagai wisudawan yang nantinya akan memegang dikenal sebagai alumni dan sekolah di Indonesia dan kepada bapak-bapak dan guru kami sampaikan terima kasih atas semua pimpinan yang telah diberikan kepada anak-anakku dan kepada anak-anakku khususnya dari 6 pas 3 yang sudah meneraskan tugasnya pada hari ini hanya dapat ada 4 orang karena yang satu yang terima kasih yang terima kasih dan kepada anak-anakku yang terima kasih Então, hoje em dia, agora já está o nosso trabalho, que é o Kutra Putri da Bapak Sule, que é o Anugam, que é o Anugam. Então, o Anugam, que é o Anugam, que é o Anugam, que é o Anugam, que é o Anugam. E o Anugam, que é o Anugam, que é o Anugam. o 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